meu bebeinho meu ó ó ó ó meu bebeinho ó meu bebeinho ó não bebeinho Aqui, Theo. Olha o vô. Ele tá recorrendo de máscara. Olha o vô. Aqui, ó. O vô. Olha o vô, Theo. O vô. O vô, Theo. O vô, Theo. O vô, Theo. Aqui, Theo. Aqui, ó. Olha o vô. O vô. O vô. O cachorro brinca com todo mundo. Aqui, ó. A perna do vô. Aqui, ó. Abre o olho, o pai, pra ver ele. O que é dele? Você quer relater? Tira esse negócio com o dedo. Aqui, ó. Aqui. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. 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 Obrigado.